Ai ai, vamos nessa, vamos nessa, vamos começar o round de faca da partida, Kabum pronta, Titan pronto, fala galera, aqui quem fala é o Bida, tenho muito orgulho de anunciar que nós estamos transmitindo a SWC 2014, campeonato internacional de CSGO, onde teremos uma equipe brasileira que vai começar sua primeira partida agora, de um lado Titan, grande equipe francesa, e do outro Team Kabum, a Titan é a equipe do Apex, Kali, QMS, Maniac Existence, e do outro lado Fallen, Lucas, Fenix, Fer e En, são os jogadores da equipe da Kabum, eu sou o Bida e comigo teremos dois comentaristas especiais aqui, é o Savi e o Taco, fala galera, expectativas do jogo? Galera, bom dia a todos, a expectativa é grande né, Bidão, tem a galera da Kabum e o coração tá batendo forte, cara. Olha só, a Kabum tá na frente hein, 5 contra 3 nesse momento, em sala de faca, enquanto vai correndo o feio, levou o primeiro, levou o segundo, vem pra cima de mim, de superar no round de faca, levou os 3 sem filhinha pra começar bem, a Kabum escolhe o lado que ela quiser começar no mapa, né, a gente tem falado né, que normalmente as equipes têm escolhido CT na Europa, mas a Kabum não, a Kabum já está pronta, vai começar de terrorista, acho que o Titan vai reclamar. Dush 2 é o mapa do momento, você chegou a falar, Taco? Não, Bidão, mas faltou beleza. Faltou beleza? Faltou beleza? Meu Deus, eu mesmo errei minha entradinha, é nervosismo, é nervosismo, a torcida pra Kabum tá grande. Como isso, pode falar. A escolha do mapa deve agradar demais a Kabum, né, precisar estrear numa Dush 2, é uma boa hein. O que eu não tô gostando é o posicionamento da Kabum em direção B2, cara, Rush B2 não é uma coisa muito fácil de entrar não, e vai ser isso mesmo, pra cima do QNS, já viu os jogadores, vai segurando com o HE e Rolls Chips, vai pulando que nem o malacaco, vai pulando pra cima dele, o QNS agora tentando pegar os jogadores cegos, ninguém morreu até esse momento. Trocação frenética, agora vai caindo o primeiro jogador, cai o segundo, também o Titan, joga bem, pintou escuro, dois jogadores, o Apex, encontrou o Fallen, já buscou o primeiro, vai buscando também o segundo, vai caindo a Kabum, olha o Apex fazendo o estrago. Sozinho agora, botadou o jogador, estranha o round pistol, o Fer com 3 kills de Glock, eu falei né galera, o Fer é o cara com a Glock, enquanto o Fallen é com a USP, 1 a 0, Kabum! Pressão pra cima da equipe francesa. Brasil, pô, começar com o pé direito sempre bom, o Apex ali deu medo do rapaz, viu? Deu. Chegou ali no escuro, o backup muito rápido da equipe do Titan, mas se deram bem, entraram na B só com o Kenny ali, conseguiram pegar ele. Agora a Kabum tem que ficar preocupada com esse round de anti-eco, eles sabem que é perigoso, e o Fênix encontrou o primeiro jogador, o Bobão, o QNS, chama ele de Bobão, que ele tinha uma cara de Bobão outro dia na stream, mas ele é um excelente jogador, ainda mais quando tiver uma WP nas suas mãos. Bastante seguro o início de jogo da Kabum, tem 4 jogadores no escuro e apenas 1 jogador marcando o fundo muito recuado, que é o Fer. Enquanto isso entraram na B2, hein? Vai ser pra cima do Existence, o Wayne vai abrindo o pixel, ele tá ouvindo o jogador fugir, o Wayne vai olhar pra cima, não olhou, e acabou tomando uma só do Existence. Deixou também uma CZ de presente, enquanto isso duas Hs no pé do Kenny, vai fazer com que ele recue. O Titan rotaciona em direção a Sponsight, o Lucas já explotou o primeiro aqui na direita da porta, já vai recuando, volta ao mundo, enquanto isso a Pax já explotou o Fer, tentando acertar a cabeça dele, nada feito. Ou não, volta ao mundo nada, parou, fingiu que ia fugir e continua, 35 segundos de round, tem que se decidir a equipe da Kabum, pelo jeito vai ter que ser B2 com uma Smoker, o Existence tá no meio dela. Tá ficando perigoso, vai avançando no meio da Smoker, aí sim, aí sim que a Kabum quer que ele faça esses erros. Agora falta só o Manic nesse Bomb Site, escondido atrás da caixa, e chegando por aqui também o Kali, 20 segundos de round, tá demorando muito o Kabum, tá entrando agora o Lucas, errando os tiros por cima do Kali. O Manic continua marotado, ninguém vai esperar por ele, pode impedir o Plante, cadê vocês, Kabum, tem que encontrar o Manic escondido no Bomb, tá escondido. O Fallen vai plantar C4, encontrou, encontrou, mas não vai, consegue nos últimos 4 segundos, boa olhadinha no Bomb Site, o Fallen salva a equipe do Kabum, 2x0 pra equipe brasileira. É, o Titan foi esperto, o jogador ali avançando, apesar de ser uma besteira avançar no meio da Smoker, pelo menos ele já colhe as informações, né, já tava todo mundo do Titan lá na B, mas o time da Kabum conseguiu garantir, vamos lá. Aí o round passado foi forçado da equipe do Titan, esse agora deve ser, opa, um pouco mais fácil se eles não quiserem se machucar, né, o Fenix errou um pouquinho aqui, uma granada, mas nada que tenha sido fatal pra ele. 4 jogadores do Titan aberto, tá percebendo que a Kabum tá gostando de trabalhar nesse Bomb, enquanto isso vai passando agora 2 pro fundo, o Pex tá de costas, e o Feira já buscou ele. Já caiu o primeiro jogador do Titan, o único jogador do Bomb Site A. Continuou marcando aqui o Fenix, pelo jeito dessa vez a Kabum vai trabalhar pro A, não sei se tá fazendo a leitura de jogo, ou se realmente tá acertando todos os momentos de ir pro Bomb Site A. A linda bala do Fenix pra levar o segundo, tá querendo aumentar a sua quantidade de frags aqui no placar, quer ficar no ranking da gravity.v.org, é encontrar na direita. E olha só, olha onde já estão os jogadores da Kabum, o Feira já chegou na porta, encontrou o QNS de lado, já levou mais um, sobrou só o Existence, dentro da luta, morto, 5 jogadores da Kabum terminaram o round de vivos, 3 Kabum, 0 Titan. E olha só, não teve dinheiro pra comprar, dar o Pio, o QNS, ponto da Kabum. É uma boa já, enfrentar o Titan sem uma WP pra segurar, e com duas a favor, hein. Vale, e Henrique, dia WP, terminado a segunda rápida, hein vida. Terminado a segunda rápida, hein vida. Mas o Menech corre de costas, Menech! Aí facilita, o Feira consegue pegar o primeiro jogador, acaba caindo nas mãos do cara, ele deixa ele lesionado e vai ter que fugir aqui do Titan, vai ter que trabalhar pro outro lado. Começa bom o round da Kabum. O problema da Kabum é que o Feira caiu. Uma das nossas maiores esperanças aí nesse campeonato. Enquanto vai vindo varanda sozinho aqui o Lucas, abrindo os pixels, vai encontrar o QNS se posicionando, não, demorou um pouquinho, mas o QNS acabou caindo agora. Eles não sabem ainda que o QNS tá sem a WP. Tá, viu? O jogador ainda não fez nenhum disparo. Enquanto a PIX vai avançando varanda. Vai avançando, varanda pode amarrotar, encontrou o Henrique, o Henrique errou o tiro! E agora o Lucas teve de frente com ele, melhor pro Lucas, ganhou a trocação. Esse que precisava aqui pro da Kabum, deixando tudo igual, três contra três. Vai acelerando o bom site A, tem um jogador bem lesionado aqui, é o Kali. Existe também, tá por aqui, marcando a passagem atrás do Kali, mas o Kali tá abrindo o pixel. Vai aparecer pra cima dos jogadores terroristas. Rolou uma flecha, deu a cara com a flecha e cegou muitos dois jogadores. Linda, a flecha do Kali consegue as dominações. Deixa tudo nas mãos do Lucas, ele contra três jogadores. Smoke na varanda, os dois estão na base CT. O problema é que a C4 ficou dropada pro fundo, pra ele buscar ela vai ter que passar pela visão dos dois terroristas. Ele tá preocupado com o fundo. Enquanto tu na base CT, o que é esse? Linda bola, mas não vai saber que o segundo tá na base CT. Jogou muito bem aqui pro da Kabum, mas jogou melhor. O jogador da varanda, o Kali, três eliminações perdi nesse round. Linda, é, varanda não, do fundo, né? Pegou no primeiro do fundo, uma flecha pra levar mais dois e garante três, o primeiro ponto do Titan. É, quase deu, Bida, mas... Kabum perdeu o round, mas tá numa situação interessante nesse round, hein? A galera tinha dinheiro, fizeram bons anti-echos, então deu pra juntar um dinheirinho bom. Então eles tão bem armados agora. O time do Titan, como só sobrou um vivo, tão bem mal de dinheiro. Então, podemos dizer que a Kabum tá com essa vantagem nesse round. Eu acho que o Lucas poderia ter usado aquela smoke pra base CT, pra poder pegar a C4 com mais tranquilidade. Mas em relação ao jogo em geral, eu acho que a Kabum não tá... Em relação à skill, em relação à bala, eu acho que tá de igual pra igual. Vamos ver aí as tactics, né? Vamos ver aí o que consegue aprontar a Kabum. Bom, a Kabum fez uma entrada meio aqui na mira. O Henrique tá chegando aqui na base CT. Tá querendo procurar um jogador vacilando. Mas o Apex tá um pouco mais pra direita dele. Mas olha só, tá vindo um na mira dele. Tá vindo um! Uh, strafe, strafe, escapou do tiro. Aqui agora já caiu o segundo zoom, esperando o jogador passar. E passou na hora que ele mexeu a mira. Enquanto isso, aqui, os dois jogadores do fundo se olhando através das paredes. O Henrique fazendo um pouco barulho. O Feiro tem que ficar um pouco... Está ligado contra a posição dele. Enquanto faz um smoke. A equipe da Kabum pro lado esquerdo, pra que o Henrique possa pescar. Avança no fundo, o Henrique acaba caindo. Onde o da Kabum, por enquanto, vai sendo melhor. Porém, faltam 30 segundos de round apenas. Tá deixando pra trabalhar nos últimos instantes. E o Apex ainda tem sua flash pra gastar. Tem flash mais uma pra fazer atrapalhar. A entrada da equipe da Kabum, cegou demais os jogadores. Vão ter que ir pra cima. 20 segundos soltando. Caiu na base, ceteu, falem. Tá tentando finalizar os jogadores. Lá vem os três jogadores da Kabum pela varanda. A Apex tá vivo ainda. 15 segundos de round. Morto mais um pro Kerry. Vai vindo o QNS pela base. E agora sobra só o Henrique. O ponto é da equipe do Titan. 3x2. Demorou demais pra trabalhar esse round da equipe da Kabum. E, pelo menos, não conseguiu recuperar a WP, o jogador do Titan. Demorou e foram cinco pelo mesmo lugar, né? Com pouco tempo de round, a Titan agiu rápido, agiu certeiro. Complicando a vida da Kabum. Eu achei certo ali a rotação da Kabum. Esmocou o meio, deu um fake na galera do Titan. Esmocou a base CT, desculpa. Mas faltou a finalizar ali na varanda. Faltou a bala encaixar ali na varanda. A rotação foi boa, mas foi só questão de bala mesmo. O Fer conseguiu ali o frag no fundo. Acho que poderia ter continuado dando sufoco no fundo. E talvez não precisasse cair alguém na base CT, né? Já estava em vantagem ali. E o QNS aproveitou. Com certeza, cara. A partida já foi despausada pela equipe do Titan. E olha só o placar, hein? 9 barra 2 o Fer. Começando, né? Quem falou que ia ficar nervoso porque não tinha jogado lá fora? Mandando bem, por enquanto, nesse jogo. 3 para Kabum. 2 para o Titan. Mas provavelmente vai ser o terceiro ponto do Titan. Já que a equipe da Kabum está no eco. Porém, sem perigoso. Apex marcando o escuro baixo. Já vai recuando. Agora vem a QNS marcando a passagem do Fer. Enquanto o Lucas prepara seu smoke. Joga a smoke. AQNS usa a molotov para atrapalhar o avanço. E vai segurar o dedo no meio dela. Pegou dois jogadores. Florent vem para cima. Derrubou a Apex. Tem que buscar o Fênix. Querendo a passagem. Não conseguiu. Dois jogadores. Três jogadores vindo por parte da Kabum. Quatro por parte do Titan. C4 vai vindo pela varanda. Com o Fênix, não. Vai recuar. Não conseguiu recuperar a arma do jogador do meio. A equipe da Kabum. Titan continua na vantagem por enquanto. Ninta bala do Fer para o segundo do Mane. Que veio para cima dele. Vem para cima disso, Fer. Conseguiu buscar mais um jogador. Chamou atenção para o fundo. Buscou uma arma e vai trabalhar lá pelo meio. Onde está entrando seu time. QNS está mais uma vez por aqui. Com 10% de HP. Ele fez um pouquinho de barulho. E aí os jogadores da Kabum sabem que ele passou para a base CT. Contou com o Fênix. Só que o Fênix não acertou o tiro. Vai entrar mais um jogador. Prepara, fecha o QNS para dar a cara com ela. Vai bangar. E consegue finalizar mais um jogador. Minimo 4 caras para o QNS. 3 para o Titan. 3 para o Kabum. Onde era a Echo. É tranquilo. E agora vamos para mais um rod armado. Só que agora as situações se inverteram. Quem tem a WP é o QNS. E os jogadores da Kabum estão sem nada. Só a K47. Veio o Wendt abrindo o pixel. Vai pulando. Muito cego. Enquanto isso os jogadores CTs vão tentar segurar. Fica muito cego também o Apex. Mas a trocação por enquanto foi melhor para o Kale. Me levou a segunda mania. Que o Hennie está muito viado. Acabou caindo também por aqui. Sobra só o Fênix. Já levou dois jogadores. Não, um jogador esse round. Cortou o segundo. É o Existe na mira dele. Tentando acertar a cabeça. Não consegue. Agora sim. Levou mais um. Quase que o QNS é explotado por ele também. Mas aí. Ficou sem bala. E o Kale mais uma vez mandando muito bem. Triple kill para ele. Esse round. Quatro para o Titan. Três para Kabum. É com mais uma vez da Kabum. Não está conseguindo fazer o dinheiro. Não está conseguindo fazer os seus punches. A entrada fundo rápida no round passado não foi interessante. E agora vai fazendo o rush meio Apex. Vai encontrar o jogador de costas. Deu um fluxo cego com a própria flash dos jogadores da Kabum. Acho que o final era errado. Acabou cegando ele. Enquanto eles vão passando agora todos para o fundo. O Lucas deu de frente com o Mane. Conseguiu levar um. Dois. Acaba caindo para o Fallen. Agora o Kale na base. Mais uma bala do Fallen. Só que nas costas já chega o Apex. E aí. Fica cercado o Fallen por todos os lados. Mais um ponto da equipe do Titan. Mais um round de época. Foi vencido dois kills para a equipe da Kabum. Seria muito bom para a Kabum fazer esse round agora. Quebrar essa sequência. Puxar no duas WP's. Vamos ver. E vai dar. O Kness entrou cravado aqui na mira procurando o jogador. É duas WP's de cada lado. Só o Tio fala e tentou passar para o fundo. E acabou sendo punido por isso. O Kness não perdoa. Vai marcando o escuro baixo. Tem três jogadores da Kabum por aqui. O Wain vai abrindo o pixel. E o Kness está segurando o smoke. Quem não perdoa também é o Henrique dessa vez. A flash para tirar o Apex. Boa flash da equipe da Kabum. Vai tentando buscar o jogador do escuro baixo. Vai bangar. Eita nós. Linda. Pegou também o Apex da varanda. Pescou o segundo jogador na varanda aqui. O Apex. O Apex. O Wain. Vai vencendo agora. Existe para cima do Wain. Mais um kill para ele. Triple eliminação. Quadário pira as mãos do Wain. Sobra só o Kari. Sobra só o Mane. A equipe da Kabum. Prepara uma entrada no meio. Mas tem um jogador no fundo. O jogador na varanda. Pode entrar em qualquer lugar. 50 segundos de round. Tem tempo para caramba para trabalhar. E pelo jeito é a varanda. Pelo jeito é a varanda. Pelo jeito está fazendo a leitura. Certo a equipe da Kabum. Tem dois jogadores no meio. Mas olha só o Wain. Vai passar na mira do Kari. E acaba por aqui. A straight dele. Mane está vindo pelo meio. After Plunge vai ser 3.2. Só que esse 4 está no bombe já. Ele faz a sua smoke. Para evitar a passagem do Kari da base. Mas ele pode aproveitar essa smoke para marotar o Kari. Olha o que é isso. Olha a smoke do Mane aqui. Enquanto isso o Kari vai pulando. Procurando jogadores vacilando. Não contra. E vai recuar. Vai recuar. Está com pouca grana a equipe do Titan. Vai querer guardar para o próximo round. Bom ponto da equipe da Kabum. Bom ponto do Henrique. Importantíssima a participação dele. Nesse round. Para conseguir três eliminações. O problema para eles é que perderam as duas aeropias. No Fallen e no En. E... Recuperou as duas. O Titan. No finalzinho desse round. O Lucas ainda vai procurar uma aeropia. Tem uma do K&S dropada no meio. Pode buscar ela. Beleza. Pelo menos uma aeropia foi recuperada. Pela equipe da Kabum. Cinco a quatro a partida. Cinco a quatro. Excelente round do Henrique agora. Conseguiu ali. Três kills. Menos depois de estar na desvantagem a Kabum. E também boa leitura ali do... Do capitão. Do Fallen né. Mandou o Lucas entrar a varanda provavelmente ali. Sabia que tinha ninguém na B1. Fizeram um round tranquilo. Olha o K&S. Avançou no meio da Smoke. Procurando jogadores vacilando. Quase que dá certo. Pula o K&S. Agora vai ter que recuar. Vai ter que recuar porque tem jogador no escuro. E já está chegando para cima dele os jogadores da Kabum. Olha Taco. Desses primeiros rounds. A gente já pode ver que... Quem achar que ia ser 16x0 todos os jogos contra Kabum. Estava muito enganado. Você tem potencial mesmo para vencer suas partidas. Ou pelo menos para dar muito trabalho para as equipes grandes. Sem dúvidas. Fazer a Smoke Lucas para a base CT. Mais uma vez a Kabum repetindo. Essa Smoke mesmo que eles não entrem por ali. É importante fazer essa. Faz uma segunda agora. Os jogadores parece que dessa vez vai ser por aqui mesmo. Vai deixar nas costas o Kio Fer. Costuma fazer bastante isso a Kabum com o Fer pulando na base CT. Para buscar jogadores nas costas. E agora sim. Terceiro Smoke no meio da equipe da Kabum. Agora vai. Agora vai. Agora o Existence está marcando só no pulinho. E no altar para ele está o Kinesse. Já viu o primeiro jogo passando. Já vim os outros. Encontrou o Henrique. Vai vir para cima do Existence. Pediu uma festa para o seu companheiro. Não chegou o Frenx. Mas o Frenx acabou perdendo. Lucas encontrou com o Existence. Melhor para o Lucas. Finalizou primeiro. O Kinesse já foi espontado pelo Fallen. Só que o Kinesse foi mais rápido. Conseguiu clicar. Encontrou mais um. Linda bala para cima do Lucas. Enquanto o Henrique perdeu na trocação para o Kali. E agora o Fer. É sozinho. Com 7 HP. Vai buscar uma WP. Vai tentar fugir agora. Para guardá-la. Ou vai ficar aqui. Vai ficar aqui no escuro mesmo. Tem que ficar ligado. Pode vir pelo escuro. Baixo não. Não veio ninguém. Então sobrevive aqui mais um round. O Fer. Com a WP. E a mais equipe da Kabum não tem dinheiro para comprar não. Vão comprar? Vão forçar esse round. Perigoso. Perigoso. Mas eles sabem que a equipe do Titan está com pouca grana também. Então se vencer esse round provavelmente vai colocar o Titan no eco. Henrique vem pelo fundo. Prepara sua flecha. Acaba errando pouca flecha. Mas não tem ninguém ali para ficar cego. Fica aqui pelo fundo o Fer. Mas tem que ficar ligado que o Manic está querendo avançar. Avançou. Errou o tiro Henrique. Mas o Fer não perdoa. Não perdoa. 52% de HS por enquanto. Enquanto o Fallen já buscou mais um jogador no meio. O Kali vai marcando a varanda. O Lucas tem que se trefar. Mas classou direto. Melhor ainda. Acabou errando o tiro o Kali. Vai fugindo. Vai sendo cercado pelos dois lados. Encontra no fundo um. O Fallen na varanda. Vai subindo para cima deles. Vai encontrar o Kali. Conseguiu uma eliminação por cima do Lucas. Consegue o Apex mesmo segurar o Fallen na varanda. Falta os jogadores do fundo passar. Mas o Kali vai utilizar essa smoke e seu auxílio. Não. Conseguiu utilizar a smoke e seu auxílio. Melhor para Cabu. Melhor para o Brasil. E onde o Henrique está brilhando. Quem falou que o Henrique era um fraco também já está enganado. Falta só um jogador. A Existence. A WP nas mãos dele. Não é o forte. Não é o forte dele. E o Henrique mandou bala para cima do jogador. Mais um kill para a equipe da Kabum. Seis para o Titan. Cinco para a Kabum. Passado do Titan. Muito importante de sound aí. Para que a Kabum vira bem na imbida. Com certeza. E o Taito e o Kenia faz aquela flash dando a cara. Mas a equipe da Kabum sabe muito bem dessa tática. Eles já fizeram muito disso. E na hora que viu a flash já consegue fugir os dois jogadores da WP. Fenyx tenta pescar aqui na B2. Faz uma smoke no altar. E o QNS se aproveita muito bem dos espaços dados para ele. Enquanto isso no fundo o Feira. Procurando o Maneck no buraco. O Apex avança no escuro. Busca uma K para ele. O Maneck já foi explotado. Tem uma direita o Kali. O Kali conseguiu levar o Henrique. E pelo jeito forçado do Titan vai ser o melhor. O Feira vai bangar para dar sua cara. Encontrou o Kali ao lado dele. Nada feito. Agora só o Fallen. Brilha Fallen com a WP. Pegou o primeiro. Vai escapando dos tiros do QNS. Consegue se escapar para o escuro baixo. Espera um avanço para cima dele. Por enquanto o jogador se respeitando bastante. Mas o Maneck avançou no fundo e encontrou a C4. Melhor, a C4 já estava com ele no fundo. O Fallen está esperto quanto a isso. Vai olhar. Encontrou na base. O Maneck tentou acertar o tiro. Nada feito. Mas consegue fugir um pouco mais. Vai no meio do Smoke. Vai procurando o QNS. O QNS está na frente dele. Encontrou o Q. O Fallen mais rápido. Tem mais um no meio. Deu o tiro aqui e se entregou ao Existence. 30 segundos de round. O Fallen já levou dois. O X5 seria heróico aqui, mas... Vamos ver. O Fallen vai abrindo o pixel. 20 segundos. Não vai dar tempo de pontar a C4. O objetivo dele é tirar mais uma arma. Conseguiu guardar sua WP. E conseguiu fazer isso. Já tirou a terceira arma. Faltam mais dois jogadores. Estão longe dele. Infelizmente, não vai ter chance. O Titan não vai dar moleza para o Fallen fazer esse nade. Já no primeiro jogo. Vai ficar satisfeito com o round. 7 para o Titan. 5 para Kabum. Pula o BCT. O QNS quase que o Fallen consegue tirar mais uma WP do Judo Terv de lado. Dar o pin nas mãos do Fallen. A cara nas mãos do Henrique. Cara, não quer saber de fazer eco as duas equipes nessa partida. Faz uma smoke. O QNS pelo jeito vai lá no meião. E recua. O jogo está muito pegado, cara. No escuro baixo está o Fallen marcando o Carey. E o Carey está na varanda marcando também a passagem do jogador. Mas o pixel mínimo que o Carey está segurando. Enquanto parece que o Carey está... Nossa! Escapou do tiro por pouco aqui. Quem foi? Acho que foi o Henrique que passou ali como um trovão. Entrada meio B2 mais uma vez. E não tem ninguém, nenhum jogador pronto para isso. Os jogadores estão dois na varanda. O XS está pulando aqui na B2. E a smoke na baceta do Fallen. Vai entrando para o B1 site B. Então a equipe da Kabum. De novo, XS. De novo, QNS. QNS já deu de AK-47 agora. E XS de fama. Se encontrou com o Fer. Escapou dos tiros. Agora cadê a sua WP? QNS. Cadê a sua WP? Já tomou um tiro na cabeça do Fênix. Mas não consegue derrubar ele. Agora sim. Agora sim. Entrou no B1 site. Vem a Péxas costas. Já fez bastante manuro. E o Lucas tentando buscar a arma. E consegue encontrar a arma do QNS. E linda. Bala com a K-47 do QNS. Para cima do Apex. O Maneck também vem para o escuro. Procurando o Fer. Encontrou o jogador no meio da smoke. E ainda tem chance nesse round de equipe do Titan. Lá vem o Maneck pelo escuro baixo. E o Kali já fala assim. Vamos embora. Vamos embora. Vamos guardar. Sexto ponto da equipe da Kabum. De terrorista. Sete Titans. Seis Kabum. Muito boa a entrada. Eu acho que esse foi o... Até então era o ponto fraco do Titan no jogo. O meio B2 deles. Tem dois jogadores para lá. Os dois dentro da B2. Não vi o... Não vi o trabalho do... Que o back da base CT. Também tem três jogadores na B1. E a Kabum aproveitou isso aí. Com a leitura do Fallen também. Detalha para os três skills do Lucas também, né? Mandando bem. Três skills muito importantes esse Lucas. Conseguiu abrir o bom site. E... Eu acho que também... É... O QNS está sem a WP dele. Se tivesse a WP ia ser um pouco mais difícil mais uma vez de entrar nesse bombe. Não estava. Enquanto isso... O Kali está com a WP dessa vez. O Kali vai avançando aqui no meio. Procurando jogadores por baixo. Está o Lucas por aqui. Tem dois jogadores no meio. Encontrou o Kali. Encontrou no estilo também. O Existence. Que levou uma vantagem. É mais um forçado na partida. Tentando utilizar a granada para buscar a K47 ou o Existence. Nada feito. Nada feito. Nada feito. Nada feito nada. Conseguiu. Conseguiu utilizar a granada para buscar a arma do jogador. E vai rolando um pezinho aqui. Vamos ver se o Kibacabum vai estar ligado com esse pezinho. O Fallen queria avançar pelo fundo. Rola uma smoke na cara dele e vai recuando varanda. E é exatamente o que é o Titan. Marcando aqui no meio da smoke. Acabou a smoke. Vai passar o primeiro. Conseguiu pegar os dois jogadores juntos. Só que o Fallen já puniu o Existence por isso. Deixando a vantagem ainda no lado do Titan. Porém, não tão grande quanto antes. O Fallen vem pelo fundo. Veio agachadinho. Que ele já estava marcando esse posicionamento. E agora sobraram só dois WPs. Só o Fallen e sobra só o Henrique. Pulou na base CT. O Apex com pouco HP. Só para pegar a informação. O Fallen errou o tiro e já manda o time voltar. Vamos para o B2. Vamos para o B2 direto. Onde está o Kinesse. Tem dois jogadores que vão dar WP para ele. Ele quer uma delas. Ele quer uma delas. O Bangor vai dar a cara. E matou. Não consegue finalizar o Fallen com 7 HP. Quem conseguiu pegar o kill foi o Henrique. Smoke na porta. Vai tentar apontar C4. 10 segundos para o plant. 10 segundos para plantar a bomba. O Apex vai querer vir para cima dele. Volou a flash para ser grave. Mais o Fallen. Mas o Apex não encontrou o Henrique. Que conseguiu pegar o Apex. Agora está vindo no escuro o Manic. No buraco tem mais um. Veio o Henrique. Morreu. Mais um. Mas não consegue encontrar o cara. O Henrique há tempo. Mas que tentativa. Boa tentativa. Os jogadores da Kabum. Que mais uma vez tiram todas as delas do Titan. Deixando só o Kale armado. Todos os jogadores vão ter que forçar. Mais uma vez. Nesse último ponto. Do primeiro half. Quase. Quase. Belíssima bang ali do Titan. Para redominar esse bomb site. Deixou o Fallen muito cego. E quase que o Henrique ali conseguia imitar. Quase que ele conseguia. 4K ali para cima da galera do Titan. Quase cara. Ia ser épico aqui. O round do Henrique já foi. Ele conseguiu mais do que esperava. A equipe da Kabum conseguiu comprar bem mais coisas. Por causa do plant da C4. Que ele e o Fallen conseguiram para a equipe. Enquanto agora a equipe da Kabum está mais forçada que o Titan nesse round. Isso não quer dizer nada. O Titan veio nesse round mais forçado antes. Henrique vai abrindo o pixel do meio. O Fallen vai vindo na frente com ele. Pô se você ver. Acabou ficando cego. Mesmo assim abriu o pixel. É mais uma vez entrada no meio. Cruzada da equipe da Kabum. Está deixando bastante brecha nessa região. A equipe do Titan. Vamos ver se o Apex está ligado. Vai aparecer por baixo. Henrique tentou o freakshot. Mas o Fênix estava ali para fazer a cobertura. Caiu o primeiro jogador do meio. Já vão reclamando agora os jogadores. Enquanto o Fallen vai chamando atenção. Ele queria buscar essa arma. Mas não vai ser o caso do momento. O show fundo do Mania que vai encontrar o Fallen no meio. Seria bom para ele se sobre levar o Fallen. Se ele atirar e levar o Fallen seria muito bom. Porque aí agora pelo menos já sabe o posicionamento dele. E o Fênix entregou sua posição. Encontrou com o Maneck agora na porta. Acabou caindo por isso. Na B2 está o QNS tal que existe. Mais uma vez a dupla. Já conseguiram derrubar o Lucas. Já derrubaram a C4 por aqui também. No meio. Vai vindo para cima do Fênix. O Maneck vai garantindo mais esse ponto. A equipe do Titan 9x6 vão virando o primeiro half dessa partida. A não ser que o Henrique consiga fazer o impossível. Vencesse o X4. Dois jogadores já estão preparados para entrar no meio. Dois jogadores na B2. A derrubar nas mãos deles. Uma smoke ainda na cara. Vai vindo agora devagarzinho para cima deles. Não sei se ele está aqui pensando. Mas acabou por aqui. Mais um round para o Titan 9x6. O que você tem? Então foi um half normal. Não é fora do normal. Virar 9x6 para o CT na Dust2. Lembrando que é um mapa equilibrado. Não é Bida? Já comentou isso aqui outras vezes. Eu acho que acabou. Precisa desse pistol do CT. Para ficar mais tranquilo no jogo. Precisa encaixar também o CT deles. Que é bom. Eles têm um CT bom na Dust2. E mais uma informação. O Bida. Pintou a bolinha do Titan do Bida. E está 11x1 para o Dignitas na 2x2. Enquanto isso o Hellrages. Perdendo de 8x11. 11x8 no caso para o Platinum. Ele que errou a vaga na França. É. Pelo jeito não vai ter caminho fácil para a equipe da Kabum. De forma alguma nesse campeonato. Já ficou sem a equipe da Algéria. Que seria a mais fraca da competição. Entrou uma equipe francesa em casa. O negócio vai ser pegado de qualquer forma. Mank just botou primeiro na varanda. Ela tomou uma ganha no pé. Do FNX. Enquanto o Apex vai vindo pelo fundo. Olha o Feir. Feir posicionado escondido. De forma que se for plantar escondido a C4. Os jogadores do Titan. Ele pode impedir esse plant. Não é uma má ideia. Mas o Fênix precisa ganhar essa trocação. Precisa levar o Mank para que o Feir possa ter sucesso. Olha só. O Apex vai avançando devagarzinho. E o Feir se entregou. Deu o primeiro tiro. Vai vindo do jogador passando já pelo fundo. Tem um jogador no Bob. E o Feir não entendeu isso. Não entendeu isso. E acabou caindo. 4 contra 3. Melhor para a equipe da Kabum. C4 vai passando agora para o Bombe. O Kness já tomou um tiro na bunda para ficar esperto. E vai plantar a C4 para o fundo. Enquanto vai engolindo a varanda do jogador da Kabum. Vem o Fênix na boa. Vai tentando derrubar os jogadores da rampa. O Fálen vai jogando uma HE. Uma flash também. Levou também o Henrique. O primeiro jogador. O Kness no Bombe. Também caiu. O Sobe a Sol. Existe esse melhor para a equipe brasileira. Garante mais um piso nessa partida. 9 a 7. Lindas varinhas. Dois kills para o Fênix. Um para o Lucas. Um para o Fê e um para o Henrique. É, a Kabum está mostrando que tem tudo para bater de frente com a galera lá de fora. Não é fácil. Chegar, estar de fora do cenário sem essa experiência. Estar jogando com os tops do mundo atualmente. De pegar e mandar bala. Não é fácil. Eu vou perceber também que a Kabum podia até estar bem melhor na partida. Talvez se não fosse esse fato mesmo, né? De não chegar em outro continente e ter que se adaptar rapidamente. Vamos ver. O PEC já sobe a varanda. Forçado do Titan. Todos os jogadores compram o colete. 3 CZs. 2.350. Prepara uma smoke na base CT que o Kness entrar vai ser para lá. Vai rolar também uma smoke do outro lado da base CT. Para o Feiro ficar esperto com essa passagem. Enquanto vai jogar todos os seus smokes no Titan para vir plantar C4. O Fallen vai ter que segurar a boa flecha para entrar no bom site. Vai chegando por ali já o Kness com o C4. Mas ele com o C4 veio para cima do Fallen. E acabou escapando dos tiros do Fallen. Acabou escapando dos tiros do Kness. O Fallen tem que tentar impedir o punch. Mas ele não sai do pixel no meio da smoke. Não, o Fallen um pouco mais para baixo. Recarrega a arma. O Kness está por aqui vivo. Vai comendo para cima dos seus companheiros. Está sem. Não, Fallen. Não teve bala para levar o Kness. Agora 1. 2. Tentando consertar o que fez. E agora 3.52. Melhor para a equipe do Apex. Só que tem um Maneke muito longe ainda. O Lucas está vindo para cima. Já sabe que está jogando na esquerda. Está jogando na direita. Está atirando para chamar. Fazer com que ele saia para que o outro apareça. Vai tentando derrubar os jogadores. Vai conseguir levar o primeiro deles. Mas deixa sozinho o seu irmão Henrique. Vai aparecer o Maneke. Morreu. Falta só o Apex. Vai clicar no C4. Henrique vai usar uma flecha para tentar defusar. Vai defusando direto. Não quer nem saber. Não quer nem saber. Mas vai vencer o round em equipe do Titan. Consegue a passagem da varanda. Cara, essa tática da equipe do Titan é muito manjada, cara. De fazer esse smoke, de fazer passagem para a varanda. E plantar a C4 aqui. Faltou aqui um pouco de treinamento para conhecer esse pixel para a varanda no Maneke. As equipes europeias já sabem qual é o pixel para a varanda. Eu diria que é uma tática manjada por todos os estilos europeus na vida. Todos usam. E vem dando certo aí. Vem dando certo. Cara, e acho que... A Kabum deve conhecer essa tática. Porém, não tem experiência para jogar contra ela. É por isso que acabou errando o pixel. Até porque é uma posição de plant relativamente nova. Foi a última posição de plant adicionada no CSGO aqui no Dust2. Então não foi muito utilizado ainda pela equipe da Kabum. Feira já ouviu que ele vai vindo para cima dele tentando se aproveitar do jogador francês. Só que não. Passagem em varanda agora dos jogadores do Titan mais uma vez. Flash na cara do Fenix. Vai fugindo para a base. Vai vindo mais dois jogadores. Um por cima aqui. O Apex encontrou ele e o Fenix. Conseguiu levar o primeiro. Tentou levar o segundo. Nada feito. O Fallen do fundo. Levou um. Vai levando o segundo. Quase que acerta o tiro para cima do Keane. Mas ele está sendo engolido pelo bombe. E acaba caindo. Sobra agora só o Lucas. Seu irmão Henrique estava de scout no início do round. Acabou caindo. Essa 4 vai sendo plantada. E o Lucas deve guardar. Deve guardar essa arma. Foi forçada da equipe da Kabum. Mas está sendo engolido pelos jogadores. Conseguiu tirar mais uma arma. Mas fica por isso mesmo. É ponto da equipe do Titan. Provavelmente vai fazendo mais um também. Porque a Kabum está no eco. A situação está complicada. Mas... Vamos lá. Tem muito jogo pela frente ainda. Vamos ver no armado. Keane S não acerta a pescadinha do passagem do meio. Henrique vai chegando por aqui. Tem outro bom site. Vai procurar a cabeça do Apex. Encontrou o primeiro jogador. Tentando acertá-lo. Nada feito. Tomou bastante varado. Enquanto o Lucas come para cima dele. Levou o Apex. Uma eliminação para a equipe da Kabum. Tem mais um Manic segurando a arma dele. Detalhe para o Manic e para o Keane. Dois jogadores sem capacete. Uma bala na cabeça dele seria fatal. Uma balinha só de USP. Seria fatal para cima do Manic e do Keane. Eles que vão abandonando no fundo. O Feane deve ter escutado isso. Mas ele está esperto. Como é possível? O jogador ainda avançado por ali. O Feane está junto dele. E agora entrar na B2. O Fallen e o Lucas vão ter que se segurar. Como podem. Lá vem o Fallen. Ficou cego. A flecha não existe. Ele vai ter que se assar. O Lucas vai segurar. E nada feito. Encontrou o Manic. Nada feito. O Fallen também vai ter que se esperar. Se os companheiros não chegarem. Ou não. Tentou enfrentar. Tentou trazer a briga para o Manic. Agora tentou impedir o Plant. Não conseguiu. O Feane e o Feane agora vão segurar os jogadores. Do bons sites. Tentar buscar uma arma na fuga. Mas se comer para fora aqui. O Manic está em boa posição. Para derrubar o Feane. O Feane. O Feane é uma equipe experiente. Vai vir embora. Todo mundo junto. Com certeza. Rolou uma flash para cegar o Feane. Ele não ficou cego. E acabou sendo eliminado agora pelo Manic. Falta só o Kness. Que está jogando fora essa K-47. Para dentro do bons sites. De forma com que não consiga recuperar o Fênix. Quando acabar o round. Vai depender agora da explosão da C4. Para buscar essa K-47 Fênix. Vamos ver para onde ela vai. Ficou dentro do bombe. Doze para o Titan. Sete para a Kaboom. Round importantíssimo da partida. A da Lopina. As mãos do Kness. Nenhuma da Lopina. A Kaboom. Cinco M4x1s para os jogadores. Todo mundo está jogando com a silenciada. Enquanto vai vindo pelo escuro aqui o Manic. Faz isso aí. Não faz muito dano nos jogadores. CT. E olha só. Continua sem colete dois o Manic. Continua com aquela história. Uma bala na cabeça dele de coach. Ele vai ser eliminado. Ao invés de duas. Quando você tem colete dois. Então é perigosíssima situação para ele. Pelo menos agora o que ele tem. Pode rolar uma festa para o Fênix avançar. Vai avançando a varanda. Aqui para o jogador. Escuro baixo. Encontrou o Manic. Não vai acertando os tiros. Enquanto isso Kness. Se o tiro. Entra no meio falho também. Busca o primeiro jogador. Escuro. Vem o Ei. Olha a equipe acabou o pressionando. Mas pode recuar. Pode recuar. A vantagem já é sua. A vantagem já é de vocês. Conseguiram. Conseguiram recuar. Enquanto isso Kness vai se treifando no fundo. É eliminado. Lindo. Rounge da Kabum. Falta só o X-S do QN-S. O QN-S está procurando primeiro. Flash para cima dele. Nada feito. O Fênix já passa para o buraco. Toma o fundo dominado. Escapa do tiro do QN-S. Com a Molotov. E agora? O que vocês vão fazer? O QN-S existence. O que vocês vão fazer? O QN-S vai tentar pescar o jogador no meio. O X-S. Pelo jeito vai ficando aqui fora do escuro. Esperando que o jogador avance. Mas a Kabum. Por mais que não tenha experiência internacional. Na maioria dos seus jogadores. Tem muita experiência de Counter Strike em geral. Aí é round BR. Importante esse round para dar uma respirada. Talvez se eles perdessem ia dar uma desanimada. Seria eco. O Titan ia chegar a 14. E agora eles voltam que estão vivos no jogo. E vivos a ponto que a equipe do Titan teve que guardar duas armas para poder comprar no próximo round. Senão teria que ser eco para eles. Por isso que o X-S e o QN-S estão guardando as armas. Vai poder dropar uma K47 de QN-S. Pode dropar também uma X-S. Vai precisar disso a sua equipe. O X-S e o QN-S que vai procurando o jogador aqui no meio. Vai rolar uma flash para avançar. Não ficou cego. O QN-S tentou buscar o Fallen. Acabou escapando por um pouco desse tiro. Molotov para cima dele. Para atirar de posição. Vai vindo para cima da caixa. Não. Ele vai ficar no... Molotov. Não. Molotov ficou um pouquinho longa. Não tirou a vida dele na caixa. Deu sorte que o QN-S por pouquíssimos centímetros. Lá vem a segunda Molotov. Mas agora está com isso em cima do Apex. Não adianta nada. Vai segurar o dedo no meio da Smoke. E o Apex não acertou. O Pixel. E o Fallen acertou. Consegue derrubar o primeiro. Derruba esse round da equipe do Titan. Que vai forçá-los a fazer eco. No fundo está vindo o cara. Ele vai vindo para cima do Fer. Vamos ver se eles estão espertos com a posição do nosso monstro. O Fer aqui está quanto? Já foi ultrapassado por quase todo mundo. 15 frags. Na verdade por dois. O Fallen e o Fênix. Que matou apenas 8 assistências. Por enquanto o Fênix assistente. O Fer agora marcando aqui no fundo. O Keren não entrou mirando para ele. Conseguiu levar o primeiro. Tentou. A mina já estava na cabeça do Existence. Mas nada feito. Agora o Fallen tentou ir para a varanda. Também foi expotado pelo Manic. O Fallen sabia que se ele ficasse na posição de onde ele estava. Ia ser muito complicado para ele. Que iria vir jogador do fundo e da varanda. Ele apostou em tentar ir para a varanda. Mas o Manic já estava esperto contra o posicionamento dele. 3 contra 3. Está em grande chance a equipe do Titan. O Henrique vai chegando para a varanda. O Fênix pelo fundo. Eliminado pela CZ do Kinesse. O Lucas agora na rampa. Só faltam os dois irmãos. Cadê os irmãos? O Lucas e o Henrique. Que vão guardar suas armas. Da mesma forma que na hora de interior. A equipe do Titan teve que guardar as armas. Nesse round. A equipe do Cabum vai ter que guardar. Para poder comprar no próximo. Vai ficando então 3 por Titan. 8 para a equipe do Cabum. É. E o Cabum arriscou ali. Continuar no 2-1-2. Provavelmente eles esperavam que o Titan. Fizesse uma entrada 3-2-B2 ali. Esmacando a base CT. Mas não foi isso que aconteceu. Eles optaram pelo fundo. E não deu muito certo aí. Um round para a equipe brasileira. Eu diria que o mérito do Titan foi o do existence cara. Que ele pegou a bala do Feira ali. Que o Feira já estava com a milha na cabeça dele. Era só mais um instante. Ele dizia que já tomaria essa bala. Mas o existence foi mais rápido do gatilho. E conseguiu derrubar o jogador brasileiro. O Feira que vem aqui pelo fundo. Já vai dominando seus espaços. Que ele vai fazer uma banca para dar a cara. Cegou demais o Feira. Mas ninguém deu a cara para ele. 3 jogadores no fundo. 1 jogador no meio. E 1 jogador B2. Mais uma vez. Round importantíssimo da Cabum. Se não o próximo terá que ser muito forçado para eles. E o Titan vai ter chance de chegar no 15º. Então precisam demais de vencer esse round de equipe brasileira. Marcando a varanda do Fallen. Jogadores vão vindo. Vagazinho para cima dele. Boa. Linda a gaia do Fênix. Olha só. Deu 30 de dano aqui no S. 40 no Apex. Enquanto o Fallen faz um bom strafe. Escapa do tiro. A gaia vai dentro do Bomb. Mas o Fallen já tinha fugido dela. Agora ele está no posto do site A. Ficou cego o Fallen. Consegue se escavar dos primeiros tiros. Enquanto o Fênix vai tentando buscar os kills da base CT. Enquanto isso no fundo. O Fênix está utilizando a posição aqui na frente da Smoke. Tem sido bastante utilizada pelas equipes europeias, norte-americanas. Ele vai avançando no meio da Smoke agora para surpreender o Caio. Mas o Caio trocou de arma na hora certa. Ele teve o sexto sentido. Agora o jogador enquanto cai também o Fallen. Vai caindo a casa da equipe brasileira. Infelizmente o Titan está com grande chance de vencer esse round. Provavelmente vão ter que guardar os três jogadores do Caboom. Para poder ter um bom round no próximo. Mas está difícil de guardar esse round. O En conseguiu arrancar um kill que foi importante. Vai vindo chegando na Pex agora pela varanda. Fazendo bastante barulho. Já vai entrando no escuro baixo. Tem que estar esperto com isso o Lucas. O Fênix deve ter avisado. Deve ter avisado ou não. Ou avisou ou não avisou. Eu vou falar em francês ali para o Lucas. Não entendeu. O Fênix agora. Está marcando aqui do meio. A posição que ele vai ser exportado a qualquer instante pelo Kali. Vai ter essa chance de ganhar um jogador aqui. Não. O cara não esperava que ele estava por aqui. Que o time dele já tinha passado para a B2. Vão entrando na B2 aqui para cima do N. Vai entrar cravado Kinesse. Entrou cravado Kinesse. Conhece todos os pixels do mapa. 14 para o Titan. 8 para o Caboom. A situação agora complicou muito para o time brasileiro. Principalmente porque dinheiro. Está faltando. Agora vai ter que deixar o Titan empatar. Para ir sim fazer um armado. Para o ataque eu digo. Chegar ao 15º round. Na opinião dos meus comentaristas. Quem é que você acha que é a equipe mais complicada. Mais forte do grupo da Caboom. Eu acho que o próprio Titan. É o mais complicado. Por ser. Os top times franceses. E a gente está tendo a competição em solo francês. Vira o Nip. Eu acho que o Nip. Vai vir com coisa nova para esse campeonato. Eles estão. Estão um pouco mordidos aí nesses. Os últimos resultados online. Eu acho que o presencial eles vão. Vão querer mostrar alguma coisa a mais sim. Vamos ver então. É o próximo né. É o próximo jogo contra o Nip. A partir das 8h30 da manhã. Daqui a pouco a gente está começando. O jogo aqui é 7h30. Que é. Acho que é. Também é Nip também né. É o Nip vai jogar. Mas não contra a Kabum. A Kabum enfrenta o Nip só as 8h30 da manhã. Pegou um aqui o Lucas. Com a K47 roubada. Quase derrubando mais um jogador. Se ele derrubasse o Apex. Quem sabe o Lucas poderia. Vir para cima desse round. Mas agora apontado esse 4. 3 contra 1. Obrigado a situação. Do jogador da Kabum. Vai querer guardar. Está precisando de dinheiro. A sua equipe. Não vai ter dinheiro para comprar. Confortavelmente no próximo round. Se ele não guardar essa arma. Boa eliminação. Levou já o terceiro jogador dele do round. Vai fazendo um estrago do Titan. O Titan tem um pouquinho mais de dinheiro para comprar. Porém nem tanto né. Vai fugindo agora o Lucas. Consegue chegar aqui fora. Do escuro. Está chegando o K. Ele para cima dele. Com o seu CZ em pouso. O Lucas estava com poucas. balas. Era Glock. Era Glock do Kari. Que foi melhor. Contra o Lucas sem colete. Enquanto isso. Dignitas. Fechou o jogo. Contra o 3D Max. De 6 a 2. Então por enquanto. Tudo como esperado. As partidas. Rays vencendo. Dignitas vencendo. Daqui a pouco a gente vai ver. Como é que vai ser o Nip. Henrique marcando a varanda. Tentando pegar os jogadores na passagem. Acabou ficando cego. E passa por ali a equipe do Titan. O Titan tem que ficar esperto. Eu falo a gente tem que ficar esperto com o Titan. Não ficou. Já caiu mais um jogador. Vai caindo. A casa da equipe brasileira vai caindo. O sonho de pelo menos derrubar o Titan na fase de grupos. Opa. Mas o Lucas pegou lá do meião. O jogador com o C4. Tem uma chance. Tem a equipe da Kabum. Vai avançando para cima da base CT. O Apex. Henrique pegou esse kill. Já sabe onde está o posicionamento do Henrique. Mas não sabe onde estava o Feiro. E o Feiro encontrou o C4. Henrique levou mais um. Dá tempo. Tem como. Tem como sim. Vamos nessa. Vamos nessa, Feiro. Vai pegar o jogador de escuro baixo. Ninguém sabe o posicionamento dele. O Mene que vai virando para o... É. O Mene que está esperto. O Mene que está esperto com tanta profissão do Feiro. Mas ele está vindo para cima do Hen. Será que o Feiro viu ele? Não. Não viu. Não vai avisar o Hen. O Hen acabou caindo nas mãos dos dois jogadores do Titan. Sozinho agora o Feiro. Com a C4. O jogador tem que vir para cima dele. Ele vai encontrar o Mene que agora. Encontrou o jogador na entrada. Conseguiu buscar o primeiro. Sozinho. 1x1 contra o Existence. Pegou a dar o pé. A dar o pé nas mãos do Hen. Errou o do Hen. Do Feiro. Errou o tiro. Vai fazer uma banca para dar a cara com ela. Vamos ver se vai chegar. O Existence ficou muito cego. Mas veio o Feiro. Lindo. O round da equipe da Kabum. Feiro, Henrique e Lucas. Sozinho. Contra cinco jogadores. Cara. Lucas com essa eliminação da C4. Praticamente crava o ponto da equipe da Kabum. 15 a 9. Que clã de do Feiro. Que bang. Mostrou que está solto do game o Feiro. Apesar do resultado. Com certeza. Vai entrar no meio. Agora o Fallen está meio de smoke. Procurando a Pax. Se encontrou no pulo. Consegue eliminar o primeiro jogador. Sai na frente da equipe da Kabum. Round passada. Foi para dar bastante moral para a equipe. Bastante moral mesmo. Boa flash na cara do Feiro. Mas ele continua friamente na mesma posição. Não recua. Falou uma flash. Mas o time dele bangou essa flash. Mas não avisaram para ele pelo jeito. O Feiro ficou cego com ela. Enquanto isso avança no escuro. Avança na varanda da Capitacabum. A agressividade deles no meio de CT está muito bom. Só que a C4 caiu nas costas do Henrique. Capitão do Titan. Encontrou com o Feiro. E ganhou na trocação. Ganhou também o Bombe Site A. Tentou continuar avançado ali o Feiro. E não deu muito certo. Agora o C4 já vai passando para o Bombe. Já vai ficando no fundo. O cara com sua K47. Mas tem uma smoke o Lucas. Essa smoke precisa ser muito bem gasta. Para quem sabe o defuso da C4. C4 plantada. Lucas e seu irmão Henrique. Vamos avançando os dois pela varanda. Vamos buscar os dois com o defuso kit. A varanda está clear. O Henrique já abriu o pixel aqui. Pixel a pixel. Não encontrou ninguém. Dentro do Bombe está Existe. Só levantando e agachando. Levantando e agachando. Levantando e agachando. Está deixando o jogador de cima para cima dele. Vai procurar o Lucas. O Lucas está vindo. Rolou uma flecha lá do fundo. Pediu o companheiro dele uma flecha. E agora só o Henrique para não salvar. O Henrique vai vindo para cima. Buscou a arma do Lucas. Tem uma smoke ainda. Vai encontrar o Existe. Vai brincando com ele. Vai brincando com ele. E GG. É a calda da equipe do Titan. Jogou bravamente a equipe da Kabum. Consegue roubar nove rounds. Mas acaba perdendo para a equipe do Titan na primeira rodada da SWC 2014. 16 para a equipe da França. 9 para a equipe brasileira. Estrear em uma competição com um time favorito da casa é complicado. Não foi fácil. O time da Kabum mostrou muita qualidade. Eu acho que se o time brasileiro tivesse passado um tempo lá fora treinando como outros times brasileiros em outras oportunidades. Inclusive na oportunidade do título da SWC. Se a galera tivesse a mesma oportunidade que o MBR teve. Eu acho que estaria dando muito trabalho. Talvez até desbancando o Titan já na estreia. É, eu acho que é bem complicado mesmo. Toda e qualquer estreia é complicada. Imagina um campeonato desse contra um, contra a line-up dessa, né? Titan é uma equipe muito forte aí no mundo. Vem jogando todos os campeonatos também. Vem se dando bem em alguns. Parabéns à equipe brasileira. O Fê jogou muito. Os jogadores estavam soltos também. Mas infelizmente eu acho que é um pouco de experiência, né? Como faltaria pra qualquer equipe que não vem jogando todos os campeonatos lá fora. O primeiro campeonato deles. Então jogou muito bem. Muito bem a Kabum sim. Tem que valorizar. E agora é partido pra cima do Nib e do Hellraiser. Mas se eles são capazes, aí vamos torcer. Quando exerce torcer, né vida? Cara, e vale a pena mencionar, cara. Por mais que seja... O resultado pode ser um pouco elástico, né? Parecendo 16x9. Mas, cara, o jogo foi muito mais parelho do que o resultado indica, né, cara? Foi muito tenso esse jogo entre Kabum e Titan. Excelente jogo. Cara, só aumenta a expectativa pros próximos, né, cara? Perdeu. Já perdeu o que podia perder a Kabum. Agora tem que vencer daqui pra frente. Kabum começou muito forte, né? Muito forte. Botou muita pressão no Titan. Faltou... E acabou sofrendo um pouco com falta de ritmo, de repente. Porque... São dois rounds ali que o tempo... Quase foi um problema, então... É o tipo de coisa que acontece quando o time tá um pouco sem ritmo. Ainda... Ainda... Sei lá, acho que faltou... Acho que a adaptação, né? Pra galera chegar já. Sem cometer esses pequenos problemas. Esses pequenos erros. Tchau, tchau. 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 Obrigado.